Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar sua conta do Instagram privada para que apenas as pessoas que você aprovar possam ver suas publicações. E se por acaso a sua conta é uma conta comercial, nesse vídeo eu também vou te ensinar como transformar ela em conta pessoal. Para poder deixar sua conta privada, você entra no seu Instagram, vem aqui no seu perfil e aqui você clica naquelas três barrinhas lá em cima. Vem aqui em configurações, vem aqui nessa opção de privacidade, vai ali em privacidade da conta e aqui você marca essa opção, conta privada. Dá um ok e pronto, agora a sua conta está privada. Se por acaso a sua conta é uma conta comercial, quando você for tentar fazer esse processo, o Instagram não vai deixar. Ele não vai permitir que a sua conta se torne uma conta privada, porque contas comerciais não podem ser privadas. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que reverter a sua conta para uma conta pessoal. Você clica aqui em conta e vem aqui em mudar para conta pessoal. Clica aqui em reverter. Pronto. Agora a sua conta é uma conta pessoal. Você faz o mesmo processo. Vem aqui nos três pontinhos. Configurações. Privacidade. E agora sim, você pode deixar ela pessoal. Ok? Pronto. Agora ela ficou uma conta privada. Beleza? Pronto. 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 Pronto.